Seja bem-vindo ao Veredito, o quadro aqui da Central, onde a gente traz pra vocês a nossa análise sobre os últimos lançamentos do mundo dos games. Hoje o game da vez é Rage 2, que é o novo game da Bethesda. Aliás, Bethesda, muito obrigado por enviar uma cópia antecipada aqui pra Central, pra gente poder trazer esse conteúdo pra galera. Galera, é o seguinte, a gente vai começar falando do game sobre as questões de pontos positivos e depois dos pontos negativos. E foi o Lion que jogou o game completo, ele já zerou o game. E agora ele vai dar a opinião dele, o que ele achou do game. Lion, vamos fazer o seguinte, já vamos começar com as coisas boas. Vamos falar um pouco então, o que você achou sobre a gameplay, que pelos spoilers que tu me deu, você falou que é bem divertida. Eu quero saber um pouco mais sobre ela. Cara, divertida é pouco, velho, você não tá entendendo, Rage 2 é muito louco, é muito foda, é muito divertida, cara. É rápido, é violento, é colorido, é exatamente a proposta, cara. Porque afinal, Rage 2 é o filho da ID Software, que são os responsáveis por Doom, e a Avalanche Studios, que são os responsáveis por Just Cause. Então, cara, eles misturaram perfeitamente esses dois jogos. Porque a gente tem, tipo, um Mad Max, né, que também foi feito pela Avalanche. A gente tem um Mad Max em primeira pessoa com gameplay de Doom misturado em LSD, velho. Porque ele é rápido, ele é violento, ele é louco, ele é muito da hora. Então, ele se resume basicamente em gameplay em primeira pessoa e em gameplay em carro, certo? A gameplay em primeira pessoa, cara, é idêntico a Doom. É rápido, você tem diversas habilidades que você pode realizar, você tem diversas armas que você pode liberar ao longo da campanha. E, cara, é interessante como cada arma tem um modo de disparo secundário, que pode mudar totalmente a dinâmica dele. Você também tem o modo Fúria, que você fica, tipo, rápido, leva menos dano e causa muito mais dano e libera novas funcionalidades pra sua arma. Como se fosse uma ultimate, assim. É tipo uma ultimate, cara. Você fica, tipo, louco. E é muito divertido você ver que o jogo te leva a variar. Ele quer que você fique variando nas mortes. Ele não quer que você fique só com uma arma. Ele quer que você use uma arma, depois vai pro próximo cara com habilidade, depois troca de arma, depois usa uma granada. E, cara, é muito interessante essa variação. São diversas armas, são diversas habilidades. Tem a habilidade que você quer um buraco negro, tem a habilidade que você, sabe, dá um puxão de força, tipo, Jedi no cara. Tem a habilidade, por exemplo, o boomerang clássico, né, do Rage. Voltou e, cara, você pode lançar o boomerang e matar várias pessoas simultaneamente. É muito foda. E ele também tem um sistema que lembra um pouco de Devil May Cry, porque ele tem um sistema de combos. Então, você vai matando a pessoa, tá lá, x1, x2, x3. E ele te, como eu falei, ele te... Ele quer que você fique variando. Então, você vai variando nas mortes. Você vai fazendo mortes variadas, diferentes e fodas. Vai aumentando esse número de combo e vai deixando a ação mais frenética, mais rápida. Não é um jogo pra ser stealth, é pra meter o louco. Não, você nem tem opção stealth. Aqui é pra meter o louco mesmo. Ficar ouvindo um rocking pesado e ficar metendo tiro na cara dessa galera no mundo pós-apocalíptico. Então, é muito foda esse aspecto. E o outro aspecto do jogo de gameplay, né, é a questão do carro, cara. Porque, como eu falei, foi feito também pela Avalanche Studios, os caras do Mad Max. E, cara, Rage 2 tem toda aquela proposta pós-apocalíptica. A gente tá num mundo pós-queda de um meteoro, o mundo foi pro inferno. Então, lembra muito o Mad Max, porque você tem o seu carro. E, além de você customizar o seu personagem, que eu também vou falar disso, você customiza também o seu carro. Você utiliza o seu carro toda hora pra se movimentar pelo mapa. De uma base a outra, de uma missão a outra. Então, o seu carro é uma extensão sua. E não tem fast travel, né? Então, ele é crucial, né, pra sua movimentação. Exatamente, você não tem opção. Você tem que usar o seu carro, você tem que se movimentar. E é muito legal, tipo, você descobrir o mapa. Porque você começa o jogo zerado, não tem nada no mapa. Você tem que explorar tudo você mesmo. Ou comprar informações de pessoas na cidade. Ou falar com alguém que vai te dar uma missão e ele vai te falar, ó, tem tal local ali e você vai lá. Então, é interessante como você explora o mapa do Rage 2 organicamente. No começo pode parecer que não tem nada, mas ele tá repleto de coisas. E é muito interessante você ver esse dinamismo. E, cara, você vai progredindo no jogo, você vai liberando coisas muito fodas. Porque a progressão desse jogo é louca. Sério. Você tem árvore de habilidades do seu personagem, árvore de habilidades da arma, árvore de habilidades do carro, árvore de habilidades de algumas habilidades que você tem, tipo... Mano, as árvores de habilidades sem árvore de habilidades. É maluquice. Lembra um pouco o World War Z, né, que a gente fez a análise aqui, cheio de árvore. Sim, cara, e... Cada árvore você desbloqueia com alguma coisa. Por exemplo, algumas árvores você só pode desbloquear as habilidades se você fizer missões de tal facção. Porque tem três facções, basicamente, no jogo que você tem que trabalhar. E são missões totalmente diferentes, então é muito legal essa progressão que você tem no seu personagem, sabe? Os níveis vão mudando, tem missões e bases que você vai explorar pelo mapa, que tem níveis diferentes. Então você pode ir lá e encontrar uma base super fácil, depois ir pra uma base level 10 e levar um cacete e ele te... O teu personagem tem nível? Então, o jogo te dá um sistema de níveis, mas ele não fala se você é level 1, 2, 3, não. Ele só dá um nível de dificuldade das missões. Isso é interessante, porque às vezes você vê um inimigo level 10 e você pensa, eu não vou meter com esse cara tão cedo, aí você passa a batida e procura alguém no seu nível. E depois você volta e já tá tudo picudão e mata ele facilmente. Então é bem interessante essa dinâmica do jogo, cara. É bem legal mesmo. E, cara, os inimigos, o mundo... Cara, o mundo é muito foda, porque você tem uma área de deserto, você tem uma área de florestas, você tem uma área montanhosa e a variação é muito grande. Tanto de bases, né, que você pode tomar, quanto até de missões, cara. Você tem missão de comboio, você tem missão de destruir um boss, você tem missão de destruir bases inimigas. E, cara, não é como se fosse só mudando o local. Muda o local, muda a dinâmica, porque, por exemplo, às vezes uma base tá, sei lá, no topo de uma torre, aí você tem que escalar o arranha-céu até chegar lá e aí você luta. E outras você tem, tipo, guerra de facção. Você quer tomar essa base, mas essa base tá sendo lutada por duas, três facções. E tem dois bosses se matando e você entra no meio da porradaria. É muito foda, cara. Então você tem uma diferença de gameplay incrível, cara. Você tem diversas facções, diversos inimigos, bosses, tem bastante conteúdo. Então o mundo é vivo mesmo? Sim, direto você tá andando, você vê os caras se matando com o boio, tiroteio. É muito legal. Você realmente sente que o mundo tá vivo, tá se matando e você é só um NPC lá. Você é só um personagem no meio dele. E, Lion, e a inteligência artificial? Porque acho que foi uma das coisas que eu percebi e a galera também percebeu aqui na central. Eu vi muita gente comentando nas suas primeiras impressões no vídeo, falando que tava muito fácil os inimigos. São fáceis mesmo ou era porque era o início do jogo? Cara, eu diria que é porque é o início do jogo, viu? Como eu falei, você chega num inimigo level 10, uma base level 10, cara, você vai levar muito cacete. Você não tá entendendo. Os caras tem armadura, os caras tem boss, o caras tem vários inimigos que vão brotando. Então é tudo uma questão de nível. E outra, o jogo quer que você se divirta. A proposta do jogo é você meter o cacete, não você ficar apanhando. Então faz sentido muitas fases serem mais fáceis. Porque a proposta é você se divertir o mundo, o seu playground. Você matar todo mundo com facilidade. Mas quem quiser ter uma dificuldade tem opção. Sim, também tem os níveis de dificuldade. Fácil, médio, normal. Você pode se aventurar nisso. Então é bem interessante essa possibilidade de você ser o que você quiser. Eu sei que eu gostei muito de bancar um super-herói e mesmo na dificuldade normal que eu joguei, cara, o jogo tem momentos difíceis sim, mas tem momentos que você se sente tipo um deus, sabe? Você vai lá e aí mata todo mundo com uma habilidade. Então é muito, muito legal mesmo. E acho que uma coisa também que vale a pena dizer é que a dublagem e a tradução tá foda demais, cara. Você não tá entendendo. É raro, né, falar de dublagem e tradução como um aspecto forte numa análise de um jogo. Normalmente a gente só fala que é uma coisa ruim. Por quê? Ou a dublagem é ruim ou não tem dublagem, né? Diversos games. Ou não tem legenda, não tem nada. Nossa, o game que vem pro Brasil e não tem nenhuma traduçãozinha é triste pro brasileiro. Eu tirei dois pontos do Kingdom Hearts porque não tinha legenda em português. E eu fico feliz de dizer que a Bethesda fez um puta de um trabalho aqui no Rage 2 porque ele tá legendado, dublado. E, cara, a dublagem tá muito foda. Os caras não medem palavrão, velho. Os caras realmente são insanos. Tem um monte de referência, tem um monte de piada. Não é aquelas dublagens em sessão da tarde, né? Não, não, não. Não é sessão da tarde, não é essa turminha atrapalhada e... E seu desgraçado. Não, é seu filho de uma puta. Eu vou meter meu braço no seu cu, mano. É louco. E aí, mudinha se virando. Não me diga que está usando a mesma coisa que eu. Você roubou o meu estilo. Já chega. Tira essas roupas e queima elas aqui agora. Tá me ouvindo, Jabba? Nada. Se alguém vai tirar alguma coisa, é você. Tirar essa porra dessa calça desse sapato e cagar e pijar eles na rua. Você não tá com essa corda toda. Esse braço robótico é de antiquário, meu irmão. Chega! Soltei ele. Droga, não queria! Bom, agora caiu. Talvez, talvez só segurar esses juts. Eu amo o universo do Rage. É super divertido, super vale a pena você explorar. Ele implora que você explore esse mundo. Tem muita coisa pra descobrir. Tem muita missão pra fazer. E, cara, eu já joguei, tipo, mais de 20 horas no game. Já fechei a campanha, já fiz um monte de sidequests. E, cara, acho que não explorei nem metade do mapa ainda. Então, tem muita coisa pra fazer e é muito foda esses aspectos do Rage 2, cara. É incrível. Legal. Mas assim, Lion, nem tudo são flores. Rage 2 não chega nem perto de ser um game perfeito, né? Não. Tem diversos problemas. Então, agora vamos descascar o jogo? Vamos. Vamos falar das coisas ruins, cara. E eu queria começar falando da campanha, tá? Porque, assim, a campanha do Rage 1, pelo que me disseram, porque eu não joguei o Rage 1, muitas pessoas não jogaram o Rage 1, mas falaram que a campanha do Rage 1 também foi um pouco decepcionante. E eu esperava bastante dessa, porque, cara, eu tava prometendo bastante. A gente tem personagens coloridos, a gente tem diversas histórias. Cada base tem histórias, tem data pads que você pode pegar, que contam historinhas, missões. E uma sequel sempre ensina, né? Sim. Fala mais do que aconteceu nos capítulos anteriores. E, cara, eu posso dizer que o jogo começa com uma estrutura bem sólida. A gente tem um vilão, a gente tem alguns aliados, a gente tem algumas missões. Então, a campanha começa muito bem. Só que, cara, assim, o final, por exemplo, é muito fraco. O final é decepcionante, sabe? Eu não vou expor lá, mas o final do jogo é uma porcaria. É super curto, cara. Tem só 10 missões, sabe? São missões longas, que demoram pra você fazer. Algumas você tem que fazer até algumas missões secundárias pra liberar a missão. Mas, são só 10 missões. Então, a campanha é bem curtinha. Quanto tempo de jogo dá? Olha, eu diria umas 10, 15 horas pra eu fechar a campanha. Se ruxar umas 8. Hã? Se ruxar umas 8, tu fecha a campanha. Se ruxar umas 8, cara. Se você saber o que tá fazendo, umas 8 horas. E, assim, eu demorei mais de 20 horas, porque eu fiz muita sidequest. Mas, em geral, a gente tá falando de um game aí curto, de mais ou menos umas 30, 40 horas, eu acho, pra zerar tudo, sabe? Então, não é muito grande a campanha e foi meio triste no final. Teve momentos incríveis, épicos e personagens bem legais que eu queria ter aprendido mais. Mas, em geral, a campanha é um pouco decepcionante. Eu esperava um pouco mais. Mas, é o que eu falei. A estrela do jogo é a gameplay e esse mundo que é diverso e implora pra ser explorado. Não a campanha em si. Mas, ainda é decepcionante. Outra coisa, apesar de eu estar falando muito bem no mundo, vale lembrar que o mapa é ligeiramente pequeno, viu? Tipo, não é muito grande, não. Ele é bem pequenininho, na real. Ele é muito denso. Ele é compacto de coisas pra se ver e fazer. Então, cara, você tá andando numa área montanhosa, dois segundos depois você já tá num deserto liso, sabe? Só que o deserto tem cidades inundadas de areia, tem usinas eólicas, tem, sei lá, bases do governo. Então, tipo, você nunca sente que você tá num mundo vazio. Ele é pequeno? É, mas ele tá compacto e cheio de coisas pra explorar e coisas fodas pra você explorar. Então, só de ficar passeando, você já vai ver um monte de coisa legal que você vai lá, só porque você quer ver o que tem ali, entendeu? Então, é uma coisa boa, mas também é uma coisa ruim. Eu acho que eles poderiam ter dado um espaço maior de mapa, porque eu senti que ficou um pouco pequeno. Você atravessa em 4, 5 minutos, se você estiver num carro rápido, o mapa. E, apesar de ser um mapa ligeiramente pequeno, cara, ainda enche o saco a questão do fast travel. Você mesmo falou que o jogo não tem fast travel, né? Sim. E, cara, enche o saco às vezes. Porque você tem que fazer uma coisa, só que pra fazer essa coisa você tem que atravessar o mapa inteiro, você tem que ir pro outro lado do mapa. e você já foi lá antes, só que você não tem opção de fast travel. Então, você tem que pegar o seu carro, atravessar todo o mapa novamente. E, sabe, apesar de ser um mapa relativamente pequeno, de 4 em 4 minutos que você fica indo de lá pra cá, de cá pra lá, você acaba, sabe, ficando tipo, ah, que porra, velho, sabe? E aí chega naquela situação que, ao invés de eu ir fazer a missão, que era o meu propósito, eu acabo parando pra fazer 30 mil coisas no caminho, porque parece ser muito mais interessante ficar andando com o carro, sabe? Então, acho que faltou um fast travelzinho. Apesar de eu entender o motivo deles, que é o mapa pequeno. Mas, cara, ainda assim tinha que ter um fast travel, beleza? Sobre o fast travel, dá pra citar, só pra deixar 100% a informação correta, você consegue dar 3 fast travels pra locais específicos, mas você não consegue ficar indo pra todos os lugares do mapa, sabe? É mais localidades assim, mas, mano, é muito pouco, sabe? É pouquíssimo. Muito fraco. Outro problema é que o jogo tem microtransação, então, tipo, é um jogo single player, só tem single player e ainda tem microtransação, sabe? Mas, vou falar aqui, não é um grande problema no Rage 2. Por quê? A microtransação nesse jogo é somente skins, é só cosmético, ou seja, não altera nada da gameplay, e eu nunca nem percebi que tinha microtransação nesse jogo, cara. Eu fui lá na página da Steam e vi que tinha pra comprar moedas no jogo. A gente foi descobrir quando terminou o jogo. É, porque, tipo, momento algum eu vi lá a loja, eu falaram, ô, você não quer comprar uma skin? Ô, você não quer comprar isso? Ô, isso aqui só tá disponível com tal moeda. Nenhum momento eu me senti, sabe, lembrando da existência de microtransações nesse universo. Nenhum momento eu lembrei. Você não foi molestado pela microtransação? Não fui. E era isso que eu queria. Eu queria jogar um jogo single player foda e não ter que me lembrar da existência do meu cartão de crédito. É isso que eu queria. Então, tá foda, velho. Era isso que eu queria. E foi bem executado, apesar de tudo. Eu acho que não tinha que ter microtransação alguma, mas a maneira que tá não me enche o saco, tá de boas. Mas é um ponto negativo mesmo assim. Com certeza. E, cara, o maior vilão de Rage 2, um dos motivos de ter demorado tanto pra sair a análise, que é os crashes, cara. Mano, eu perdi a conta de quantas vezes esse jogo me deu crash. Ele para de funcionar toda santa hora. Você não tá entendendo. O meu PC deu tela azul quatro vezes. Eu fiquei, cara, eu pensei que essa porra ia foder meu PC, velho. Sabe? Então, é muito chato isso. Eu sei que isso pode ser consertado em patches futuros. Lembrando que eu estava jogando em um PC, tá? Eu joguei em um PC. E, cara, muito ruim, sabe? Esse tipo de otimização. Porque o jogo é... Surpreendentemente, o jogo roda muito bem quando não dá problema. Ele roda liso, não dá stutter. Texturas são lindas. Joguei no Ultra sem problema algum. Então, ele é bem otimizado. Eu acho que até PCs batatas rodam o Rage 2. Você mesmo, né, White? Você tem um PC que não é forte e estava rodando o Rage 2, não estava? Sim, eu consegui rodar ele de boa aqui também. Então, ele é bem otimizado, mas tem alguns erros fatais nesse jogo que está dando crash, cara. Tem que consertar rapidamente isso. Porque eu levei muito crash nesse jogo. Me irritou pra caralho. E assim, ele também está muito bugado. Coisas que podem ser consertadas com patch, mas ele está muito bugado. Direto, eu estou numa cutscene e tipo, o cara parar de falar. O áudio para, sabe? Tipo, ele não pensa que estava falando nada, corta o áudio dele. Eu fico lendo as legendas. Eu sei que ele está falando por causa da legenda, por causa da boca, mas eu não vejo o áudio. E fica meio chato. Às vezes fica tipo, o som do motor sem parar no alto, estalando, sendo que meu carro está parado. Ou estou fora do carro. Um barulho de tiro sem parar também, sabe? Tem problemas de áudio nesse jogo. Mas, em geral, o jogo roda bem. É só tirar os crashes. Tela de carregamento também roda de boas, visual, mas o problema é só o crash. Tirando isso, cara, é um jogo muito bom em questão de aspectos técnicos, viu? Beleza. E, Lion, finalizando, você pode agora dar o seu veredito e também indicar para quem você indica que vai gostar de Rage 2. Talvez goste. Olha, cara, Rage 2 é simplesmente divertido pra caralho. É um Mad Max em LSD, misturado com Doom. Essa era a proposta e ele entregou totalmente a proposta. Eu me diverti muito. Eu fiquei, sabe? Entrei no personagem, me senti um super-herói mesmo. E foi, tipo, muito divertido. Quando o jogo não deu crash, eu me diverti pra caralho. Então, quando funciona, Rage 2 é incrível. A campanha não vale a pena. Infelizmente, a campanha é um pouco decepcionante. Mas você está ali para explorar o mundo, para meter o cacete na galera do pós-apocalipse e se divertir. E nesse aspecto, Rage 2 entrega tudo. Eu não sei se vale os 200 reais agora do lançamento, mas, cara, se você não tiver certeza de que você quer Rage 2 agora, mano, espera uma promoção e compra, velho. Porque eu posso te garantir, é extremamente divertido. Vai valer a pena o seu dinheiro, sim. Vale a pena, sim, você jogar Rage 2. É só você colocar na balança se você quer comprar agora ou esperar um pouquinho. Mas, sério, é um jogo que vale a pena. Ele é muito divertido, muito louco. Não entra esperando stealth, entra esperando porradaria, rock'n'roll, sangue, desmembramento, violência, carros, Mad Max e muita coisa pra fazer no mundo aberto lindo. Foda pra caralho e divertido. Se eu tivesse que dar uma nota pra Rage 2, eu daria o quê? Eu daria um 8,5, cara. É foda pra caralho. Muito divertido, me diverti bastante com esse game e tô ansioso, cara, pra mais games desse estilo que a Bethesda tem pra oferecer. Porque é isso que eu gosto da Bethesda. Games, single players, foda. É isso que eu esperava, é isso que eu recebi. Os caras tão de parabéns, entregaram tudo isso e tão de parabéns, cara. Bom, galera, então essa foi a opinião do Lion que zerou o Rage 2. Pra mais vídeos aqui de análise de jogos, não esqueça de se inscrever. A gente sempre traz essas análises e também vídeos de opinião todos os dias pra vocês. Então fiquem ligados na central, beleza? Valeu, galera. Aqui quem falou com vocês foi o White e o Lion. Estamos indo nessa. Até o próximo vídeo. Até mais. Fui.